Boa tarde, meninas! Boa tarde, Thaís! Boa tarde! Ó, essa daqui foi a que eu ensinei no programa Assim Fica Fácil. Como eu tenho recebido muitos pedidos pra reproduzir novamente essa peça, porque lá no programa é muito rápido e aí muita gente ficou com dúvida, não conseguiu fazer e conseguiu fazer e queria mais detalhes da peça, pra não trazer a mesma peça pra vocês, o que eu fiz? A gente dá uma cara nova pra ela, né? No programa Assim Fica Fácil, eu dei a opção de fazer com o tema de bebê. E aí, ó, quando a gente abre aqui, eu coloquei velcro, aí a gente coloca aqui o lenço umedecido, ela tem esse triângulozinho pra pendurar aqui, ó. E aqui, ó, dá pra mamãe colocar fralda, dá pra colocar pomadinha, tá? Ah, então é uma peça, e olha só, a lateral dela, ela tem profundidade, tá bem amassadinha aqui porque tava guardada, ó. Ela é uma peça com profundidade, vou ensinar vocês a fazerem esse bolso aqui, ó, tá? E ó como ela fica linda, aberta, olha que tecido maravilhoso também, né? Então, ó, aí ela pode pendurar, ou se não, essa pecinha aqui, ó, que eu coloquei, você pode dar ideia pra ela guardar a chupeta, ela prende a chupeta aqui, ó, e guarda aqui dentro do bolso, tá? Então, essa aqui é a ideia, tanto pra você pendurar, quanto pra você colocar aqui, ó, um prendedor de chupeta. Então, é a mesma peça, tá, gente? Então, essa peça a gente vai fazer como porta fralda, porta kit higiene, né? E aí, a maletinha aqui, ó, tá? E aí, agora, né, como tá chegando o final do ano e todo mundo gosta de uma necessaire pra viagem, o que que eu fiz? A mesma peça, eu mudei a abertura dela, ó, eu coloquei um mosquetão aqui, ó, pra gente abrir com um mosquetão. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Ó, e aí ela vai ficar um porta maquiagem. Ó, coloquei até um bolsinho aqui pra minhas maquiagens não caírem aqui, ó, tá cheinho lá dentro, tá vendo? Cabe muita coisa, gente, ó. Ó, daqui a pouco eu vou colocar de novo as medidas, ó, dá um print na tela, pra você guardar essas medidas aí com você. Ó, vamos lá, hoje eu escolhi esse tecido aqui, que eu tô bem naquela, vocês nem perceberam, né, que eu tô naquela era de floral. Gente, eu estou apaixonada por tecido floral, tudo que é tecido floral eu estou amando, então, eu tenho pedido bastante tecido floral, que eu acho que tá ficando bem bacana nas peças. Ó, aqui eu vou, eu já quiltei a minha peça, o meu tecido de corpo, que mede 42 por 26. 42 de comprimento por 26 de largura. Aqui, ó, eu estruturei com o meu TNT e com o meu acoplado aqui, ó, que tá aqui no meio. Eu fiz o sanduíche. TNT gramatura 80, o meu acoplado e o meu tecido. Fiz o sanduíche, quiltei a minha peça. Se você não consegue fazer o quilte livre e tem dificuldade, vamos lá fazer o nosso quilte reto, mas é bem legal você estruturar. Por quê? Se a gente colocar, depois a manta, ela acaba soltando, o quilte vai dar mais estabilidade na sua peça e vai deixar com que, além do acabamento mais bonito, vai deixar a sua peça mais estruturada. Tá? Então, aqui, ó, as medidas do meu tecido principal, 42 por 26 no meu tecido principal e no meu tecido de forro. Pro meu tecido de forro, eu escolhi esse poá aqui da Círculo e eu entretelei ele, tá? Com uma entretela de cola. É aquela entretela fina, só pra não ficar o tecido bem molenga. Porque como a gente vai trabalhar toda a peça no forro, se a gente cortar só o tricoline, é mais difícil de trabalhar. Então, você pode entretelar ou você pode colocar também um TNT, só pra dar uma estrutura. Passa uma costurinha aqui ou cola com aquela cola temporária. Né? E aí, você estabiliza aqui pra deixar mais estruturado o seu forrinho. Pro meu bolsinho, também vou fazer no meu floral e no meu forro. As medidas do meu bolso, 25 por 18 no meu tecido principal, no meu tecido de forro. Aqui, eu também quitei o espelho, né? A parte da frente do meu bolso. Eu já quitei. Aqui, ó, pra gente fazer a lateral do nosso bolso, eu vou precisar das medidas de 60 por 9. Tá? Então, você vai cortar inteiro, 60 por 9. Vai passar e vai dobrar o meio. Tá? Aqui, eu também quero dar uma estrutura pra ele. Então, eu também colei aqui, ó, retalhos. Tá vendo, gente? Que eu tô usando retalhinhos de entretela. Olha a emenda. Eu nem emendei. Eu só colei aqui, ó. Pra dar uma estrutura. Então, aqueles pedacinhos que a gente corta, vamos guardar pra poder fazer a nossa peça aqui. Então, você vai cortar nas medidas de 60 por 9. Aí, também vamos usar aqui um plástico, que pode ser o plástico cristal, aquele plástico decorado, o que você tiver aí. Ou, se não, a telinha. Tá? Aqui, a função é ter transparência. Então, você pode usar o plástico cristal ou a telinha. Aqui, eu tô usando também dois pedacinhos de viés. No mesmo tamanho do plástico, esse meu plástico, ele mede 15 de largura por 26. 15 de altura, desculpa, por 26. Então, aqui, e eu vou usar dois pedacinhos de viés também. Aqui, eu fiz o viés. Eu cortei uma faixinha de 4 centímetros. Aí, eu passei ao meio, encontrei as extremidades e passei novamente, tá? Formando, assim, o meu viés. Não tá enviesado. É só uma faixa de tecido de 4 centímetros pra gente poder fazer o viés. Pra gente fazer um acabamento na parte de cima, eu vou precisar de uma faixinha. Deixa eu ver aqui a medida. É de 8 por 26, tá? Ela vai ficar com 4. A gente vai dobrar. A gente dobra as pontas e dobra novamente. Ela vai ficar com 4 centímetros. E dois pedacinhos pra gente fazer a alça. Aí, nas medidas que vocês printaram, gente, tá a medida da alça dessa peça aqui, tá? Porque essa peça, a gente não vai fazer a alça dela. Vamos fazer do outro jeito. Então, eu deixei aqui as medidas dessa alça, que é 34 centímetros. E aí, você vai encapar da forma que você quiser. Essa alça. E vamos lá começar a nossa aula, né? O que que eu vou fazer aqui? Peguei aqui, o meu plástico tá cortado maior. Que eu gosto de cortar maior. Eu vou só encaixar, ó. Aqui a parte que eu dobrei ao meio. Eu encaixo aqui na parte de cima. Sempre me atentando a parte do meio da minha dobra estar bem alinhadinha. Ó. Dessa forma aqui, vou passar uma costura. E aí, a gente volta, né? Ó, vou usar esse pezinho de teflon. Justamente porque a gente tá costurando com o plástico, tá? Então, pra evitar, eu já tô... Eu estava quiltando. Deixa eu aumentar o ponto da minha máquina. Olha lá, passei aqui, ó. Aí, essa parte vai ser a parte de baixo. Então, eu vou rebatendo a peça. Então, eu vou passar duas costuras. Agora, na parte de cima, a gente repete. Ó, lembrando que eu tenho que encontrar o meio. E aí, eu dobro, me certificando que eu tô pegando os dois lados aqui, tá? Vai ficar assim, tá? Com os dois lados despontados. E na parte de baixo, só com um lado, porque a gente vai rebater na peça. Eu tô usando o ponto número três e meio, tá? Agora, nós vamos fazer o nosso bolso. Ó, eu vou pegar aqui a parte do espelho do meu bolso. Que é a parte que vai medir. Eu já coloquei as medidas aí pra vocês, depois eu repito. E vou pegar aqui o corpo, o fundo, né? Que vai tá aí como fundo dobradinho, entretelado. Eu vou encaixando aqui, ó. A parte que eu tenho aberta vai pra fora, junto com a lateral da minha peça. Aí, eu venho. Eu sempre deixo sobrando, tá? Essas medidas que eu vou passando pra vocês, vocês vão ver que vai tá sobrando, mas é isso mesmo. Porque é melhor você sobrar do que for. Nós vamos passar uma costura em toda a volta pra gente fazer o nosso bolso. É, dá pra fazer várias coisas. Dá pra fazer já uma bolsa, combinando com ele. Ó, vou vir reto. Um pezinho de máquina. Ó, eu não sei se vai dar pra vocês verem. Deixa eu dar um zoom aqui. Vou mexer vocês só um pouquinho. Ó. Vou até tirar os alfinetes aqui pra vocês verem. Eu tô vindo com a peça reta aqui, certo? Ó, aqui vai dar pra vocês verem onde tá acabando o meu tecido. A minha agulha, ela tá mais ou menos um meio milímetro aqui, ó, pra acabar. Eu chego quase até o final. Ó. Tá vendo aqui onde tá a direção da minha agulha? E olha onde tá a minha peça. Tá aqui, ó, mais ou menos. Eu quase passo aqui, ó. Eu paro. Ana, aqui só a gente pode costurar R tudo. Aí, seria tecido principal, mais lanta, mais corrida. Isso. Olha só, gente. Eu viro, ó. A minha peça, eu tô vindo costurando aqui, certo? Eu viro a minha peça e jogo aqui, ó. Ele vai formar esse bico aqui, ó. Eu deito a minha costura pra cá. Ele vai formar como se fosse um triângulo aqui, ó. E aí, eu sigo a minha costura reta. Tá? Assim, fazendo dessa forma, eu vou ter um cantinho bem bonitinho. Então, olha aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui de novo. Ó, eu venho costurando exatamente até quase a beiradinha aqui, ó. Tá? Eu não deixo nem um pezinho de máquina sobrando. Ó, parei já. Quando eu viro a minha peça, ó, é automático o cantinho formal. Tá? Eu viro. E olha lá. Eu já tenho o meu cantinho. Olha lá dentro, já dá pra vocês verem que ele tá ficando bem certinho. Tá dando pra entender? E aí, eu continuo aqui a minha costura reta. Ó. Tá vendo aqui, ó? Eu venho e faço... Olha só o pedacinho de tecido que me sobra aqui, ó. Pro cantinho. E aí, ele vai formar... Ele já forma um canto, ó. Tanto aqui, ó. Quanto aqui. Tá? Ele formou certinho o meu canto. Que aí, ó, quando eu vou desvirar... Olha lá. Um cantinho mais bonitinho do mundo. Olha lá. Tá vendo? É só a gente ajeitar. Não ficou prega nenhuma aqui, ó. Ele ficou totalmente liso. E bem acabado. Ó, ele ficou assim. Agora, eu vou dobrar aqui e dobrar aqui. Preguei aqui. Agora, eu venho com o meu forro. Direito do meu forro. Com o direito da minha peça. E nós vamos passar aqui uma costura... Em toda a volta, pra gente poder dar acabamento na parte de trás do nosso... Ó, vai ficar assim. Agora, eu vou refilar esses excessos aqui, ó. Que eu deixei sobrando. De propósito, eu já deixo sobrando um pouco de forro. Que é melhor sobrar do que faltar, né, gente? Ó, e posso tirar aqui também. Ó, aí ele vai ficar assim. Agora, a gente desvira. Esse bolso vale pra você fazer em qualquer peça. Então, aqui nós temos a frente e a parte de dentro do nosso bolso. Tá? Ele vai ficar assim dos dois lados. Aí, agora, a gente vai precisar passar o viés aqui, ó. Nessa parte que ficou acabado. Mas aqui, gente, é uma parte reta. Pode deixar. Ó, peguei aqui uma tira de quatro centímetros. Vou fazer uma dobrinha aqui, ó. Pra dentro, pra gente poder fazer bem rente ao meu bolso. Eu esqueci de cortar esse viés. E aí, eu venho com o pezinho de máquina aqui, ó. Passando aqui. Vou tirar um pouquinho do excesso. Dobro pra dentro. Essa máquina é tudo, né? Ó, vai ficar assim. Agora, o que que eu faço? Eu dobro pra cima e vou rebater esse viés na parte... Ó, tá vendo que a minha costura de segurança ficou em cima e a parte que eu costurei o viés embaixo. É sempre legal você dar essas duas costuras. Isso aqui garante que a sua peça não vai descosturar. Ó, eu gosto de fazer o viés bem justinho. Então, eu dobro passando um pouquinho pra dentro, ó. E eu venho encontrando... Exatamente na minha costura. Olha aqui. Pegou bem certinho aqui, ó. Bem na beiradinha o meu... A minha linha. Eu vou rebater porque eu gosto. Eu acho que fica bonitinho. Com duas costuras. Mas aí, a gosto, tá, gente? Acabado. Então, fizemos a frente, a lateral e a parte do fundo. Vou reservar aqui. Já fizemos também o nosso plástico. Vocês viram como ela é difícil, né? Ó, vou pegar aqui o meu tecido de forro. Ó, agora o que que eu faço? Na parte de baixo da minha peça, eu vou marcar dois centímetros. Esse meu aqui, eu vou marcar com dois, porque eu fiz o forro maior. Mas aí, gente, eu uso o tamanho... Ó, tô usando o tamanho três pontos... É, três e meio, três pontos. Olha só o desenho que eu fiz aqui. Então, eu marquei aqui, ó. Dois centímetros embaixo e dois centímetros em cada lateral. Que vai ser aonde nós vamos pregar o nosso bolso. Ó, vou achar o centro do meu bolso aqui. Marquei aqui, ó. Onde tá o centro. E vou marcar aqui também. Marcar aqui pra vocês verem. Olha lá. Agora, eu vou posicionar... Aonde eu fiz a marcação, eu começo a montagem aqui, que é onde a gente vai costurar o nosso bolso. Marquei meio com meio. Prendi aqui com o alfinete. E aí, a gente vem... Só que eu gosto de prender mais aqui soltinho. Senão, na hora que a gente for costurar... Fica ruim. Então, ó. Eu vou costurar exatamente aqui. Então, eu já vou fazer uma marcação... Uma costurinha aqui, ó. Pra não me perder. Bem em cima da linha. Aí, é bom você usar uma linha da mesma cor. Ó. Já não preciso mais do alfinete. Prendi aqui, ó. Eu gosto de fazer assim, ó. Eu ajeito aqui. E aí, eu esparramo aqui, ó. Não sei se vai dar pra vocês entenderem. Ó, vai dar certinho. Tá vendo? Tá vendo? Aí, aqui, ó. É só eu prender. Com o alfinete. E aí, nós vamos passar uma costura pregando esse bolso no nosso forro. Vamos lá passar uma costurinha bem na beiradinha. Eu começo com retrocesso. Tá? Bem retrocesso. Porque a gente vai... Esse bolso, ele vai receber, né? Várias coisas. E aí, se atente. Se a quina do seu bolso, ó. Tá batendo exatamente na quina da marcação aqui, ó. Pra ele não ficar um bolso todo torto depois, tá? Essa costura aqui, você vem bem na beiradinha, tá? É aquela costurinha na beiradinha. Viro. Respeito o meu cantinho, né? Ó. Quando eu viro, ó. Ele já forma certinho aqui, ó. Por isso que é legal você prender o meio pra não se perder depois. Aí, vamos lá de novo. Viro. Jogo toda a minha costura pra lá, ó. E finalizo aqui. Aí, finalizamos com retrocesso. O nosso bolsinho. Tá? Tá manchadinho de branco aqui. Foi do... Do... Do giz que a gente colocou. Então, olha só, gente. Temos um bolsinho com profundidade. Todo acabadinho, ó. Tá vendo que não ficou ruga? Aqui, ó. Na parte de baixo. Ó. Agora, nós vamos colocar o nosso bolsinho. De plástico. Ó. Do nosso bolso. Cinco centímetros. Fica numa posição boa. Olha lá. E agora, eu vou alfinetar aqui o meu plástico. Estou alfinetando na parte que está o meu viés. E vamos passar uma costurinha aqui na parte de baixo, fechando o nosso bolso. E eu já vou aproveitar e vou fechar as laterais também. E olha lá. Já pregamos o nosso... O nosso plástico. E já colocamos aqui o nosso bolso. Agora, a gente vai achar o centro na parte de cima. Vocês estão achando difícil? Me contem aí. Ó. Agora, eu vou fazer aqui, ó. Com... Eu cortei também uma tirinha de... Cinco por dez. Aí, ó. Eu usei o retalhinho que já estava entretelado aqui, ó. Já pra me dar uma estrutura. Dobrei ao meio. Vou passar duas costuras aqui fazendo o acabamento. Passei aqui, ó. Dos dois lados. Vou usar uma argolinha. Você pode usar uma meia argola. O que você tiver aí, tá? Escolho o lado que tá mais bonitinho o meu ponto. E aí, ó. Eu vou centralizar aqui, ó. Só que eu vou centralizar ele virado pra fora. Centralizo bem no meu pique aqui. Coloco mais ou menos com um centímetro pra dentro. E aí, a gente cola... Vamos costurar aqui a nossa faixinha. Que vai dar o acabamento aqui. Vai dar todo um detalhe na nossa peça. Olha lá. Tem como mostrar a peça, né? Tem sim. Já mostro pra vocês. Fechamos aqui, ó. Nossa... Nossa pecinha pra pendurar. Já tá aqui. Que vai ser a pecinha que a gente vai pendurar. E vamos fazer o fechamento. A parte interna da nossa peça já está pronta. Com o nosso bolsinho. Com o nosso bolsão. E aí, a gente pode colocar os botões agora. Por quê? Porque senão depois vai aparecer na parte externa da nossa peça. Agora, nós vamos fazer a parte externa. Olha só. Aqui eu peguei... Aqui sim eu cortei 15. Deixa eu ver. 15 por 5. A mesma coisa. Dobrei ao meio. Dobrei novamente. Vou passar uma costurinha aqui. Então, se você se tornar um assinante até amanhã... Você vai concorrer. Ó, meninas. Agora eu vou colocar aqui o meu mosquetão. Vou dobrar. E vou pôr um ribite aqui. Ó. Coloquei aqui de um lado. E do outro lado, nós vamos marcar o centro da nossa peça. Pode fazer uma marcaçãozinha. Ou só dobrar aqui. E aí, ó. Nós vamos posicionar... Ó. No centro... Da nossa peça. O nosso acabamento. E já vamos fazer uma dobrinha aqui, ó. Escondendo a parte feia. Agora eu vou passar uma costurinha aqui, ó. Prendendo. Você pode rebitar também, tá? E seguro também, né, gente? Ó. Vai ficar assim. Agora eu vou escolher aqui um lugarzinho pra eu colocar a minha etiqueta. Agora, gente, ó. Vamos pra parte mais difícil. Vamos colocar viés nessa peça toda. O que vocês acham? Só que não, né? Ó, eu vou alfinetar aqui o meu bolso. Pra na hora da costura a gente não costurar ele, tá? A parte do meu gancho... Tá aqui. Que é onde eu vou prender a minha peça. Eu vou virar o lado oposto... Do meu ganchinho, tá? Aí eu posso colocar direito com direito. Se você quiser passar viés nessa peça toda... Pode passar. Ó. E agora eu vou passar uma costura em toda a volta. Deixando uma abertura. Aí você escolhe onde você vai deixar a abertura. Eu vou deixar a minha na parte de baixo da minha peça. E vou passar uma costura em toda a volta. Um pezinho de máquina. Tô caprichando no meu canal. Tô com vários projetos pra 2018. Então, se você ainda não me segue lá no YouTube... Vamos lá. Tá ficando com cara. Agora a gente pode pespontar toda a nossa peça. O meu curso por assinatura, gente, é 20 reais por mês. Ó. Vou fechando aqui. Que é essa pecinha aqui, ó. Tá? Ele... Essa parte ele faz costuras curvas. E essa parte a gente faz costuras retas, tá? Eu vou posicionar ele aqui, ó. Na lateral da minha máquina. Eu encosto aqui no meu pezinho. Isso vai fazer com que eu tenha sempre... Uma costura do mesmo tamanho em toda a volta. Ó. Tá vendo aqui, ó. Ele vai me dar uma costura sempre desse mesmo tamanho, ó. Aqui no... Ó. Na quina dá pra vocês verem bem, ó. Tá vendo? O mesmo tamanho de pesponto que eu tive aqui. Ele me deu aqui. Por quê? Se você já faz isso automático, melhor ainda. Agora, se você, como eu, que é aquela costura de bêbado, sabe? Que você começa aqui e vai desviando. Isso aqui, gente, salva a vida. Agora, pespontamos aqui. O certo seria eu ter usado uma linha aqui, ó. Da mesma cor, pra não ficar assim, ó, grosseiro, né? Mas tá bom. Aqui, ó. Se você quiser, coloca o botãozinho. Fica opcional de você colocar ou não. Mas essa daqui eu não vou colocar, porque essa daqui... Eu vou usar pra colocar produtos maiores aqui, então não tem necessidade do botão. Eu vou pôr um ribite aqui ainda. E olha só como ela fica linda. Aí aqui ela está vazia, a gente tem que tirar as linhas, né? E aqui, ó. Ela está cheia. Ela fica bem compacta. Olha lá. O nosso fundo todo usado, ó como fica bonito. E é uma peça muito vendável. Como é uma peça que cabe na mala, com certeza vocês vão vender muito essa peça aí pra viagem. O preço de venda dessa peça, eu vou sugerir pra você, é 65 reais. Com todos os custos que a gente fez. O que que eu fiz aí? Eu calculei despesa fixa, que deu 4,16. Essas despesas, gente, eu calculei em base em uma pessoa que queira ganhar um salário de mil reais. Com artesanato, tá? Então, pra ela trabalhar e ganhar mil reais com artesanato, trabalhando 6 horas por dia e 5 dias por semana, a hora trabalhada dela vai ser num valor de 7,57 reais. Então, baseado em cima de todas essas informações, despesas fixas, despesas variáveis, custo da peça, hora trabalhada e o lucro de 50%, você vai chegar um valor de gasto dessa peça, pra fazer essa peça, de 38 reais e 39 centavos. Aí você vai jogar aí um valor de lucro, que vai ser 50%, que vai te dar um valor de 57,58. E aí a gente faz uma média de mercado, que a gente faz uma pesquisa de mais ou menos quanto que as pessoas estão vendendo uma nécessaire nesse estilo. E aí eu pego 3, 3, 3 preços, divido e aí a gente chega no valor médio de mercado. Se você é minha assinante, lá no curso tem uma aula explicando certinho como eu faço todos esses cálculos, porque é um cálculo que não é difícil, você aprendeu a fazer ele, você vai fazer ele pra todas as, pra tudo na sua vida ali em questão de artesanato. Facilita muito a vida, tá? E aí você faz uma vez só pra várias coisas, despesas fixas, despesas variáveis. E a hora trabalhada, você faz o cálculo uma vez só e você usa pra todas as peças. O custo de material com essa peça, a gente vai gastar usando materiais que eu coloquei. Eu joguei um valor que geralmente eu não pago aqui, tá? O meu custo de material é bem mais barato. Mas eu sei que tem pessoas que acabam pagando 25,90 no metro de um tricoline, então eu calculei a 25,90. Então o valor total de material gasto nessa peça foi de 22,30. O que mais que eu queria falar pra vocês? Gente, eu tô ficando bem gripada. Então a hora trabalhada no valor de 7,56, o custo de material com a peça, 22,30, despesas variáveis 4,36, despesas fixas 4,16. Total, né? O valor total pra você fazer essa peça deu 38,39. Aí nós jogamos o valor de 50%, né? Porque aqui a gente tá pagando o quê? As despesas do ateliê, o nosso salário que é diferente do lucro, tá? A gente tá pagando o nosso salário, a gente trabalha, a gente tem direito a um salário que é diferente do lucro da empresa. Então, meu salário, a minha hora trabalhada, eu demorei uma hora pra fazer essa peça, eu descontei já os 7,57 que já tá pago. E aí as despesas, tudo, você pode vender essa peça a 65 reais que você vai tá lucrando, 50%, tá tirando seu salário, tá tirando suas despesas e tá tudo certo. Acho que deu pra entender, né, gente? Eu falo meio atrapalhada assim, às vezes, por isso que é legal você assistir a aula, que eu falo certinho, porque eu tô focada, eu vou explicando pra você passo a passo de como fazer tudo isso, e aí é muito mais fácil de entender. Quando eu falo assim pra você já por cima, às vezes fica bem bagunçado, você não entende muito bem. Mas é bem simples o cálculo, as minhas assinantes têm feito esse cálculo e têm gostado bastante, porque a gente começa a calcular e fazer o preço certo. Porque muitas das vezes a gente começa a fazer uma peça e não sabe nem o que tá fazendo. Aí eu olho o preço da pessoa e coloco igual, mas não é, gente, o mesmo valor que eu pago, eu pago um material mais barato do que você, e você pode pagar mais barato do que eu. E aí a gente começa a comparar esses preços, e aí a gente acaba saindo no prejuízo. Aí começa aquela história de que artesanato não dá pra ganhar dinheiro, não dá pra viver de artesanato. Mas não é isso, não, é porque a gente precisa saber trabalhar. Você sabendo trabalhar, você consegue lucrar e consegue lucrar bem. Porque olha o custo que a gente tem com tudo, R$38,39. Se você vender essa peça a R$45,00, eu tô sugerindo pra você a R$65,00, porque é um preço médio de mercado. Mas se você vender a R$45,00, você já vai estar tendo um lucro e já tá pagando todas as suas contas. Então a gente precisa ter isso muito em mente e começar a trabalhar da forma correta pra você ver o seu negócio andando, você conseguir investir numa bordadeira, você conseguir investir numa máquina. E aí é assim que a gente vai fazendo, mas é sabendo e levando o artesanato como um negócio. Tá bom, meninas? Já falei demais, né? Leonardo, você chegou agora, mulher, super atrasada. Vai lá pro fundão, hein? É muito bem explicado, tem aprendido muito com as suas aulas, muito obrigada. Que legal, Josiane, fico muito feliz, viu, de você estar aqui com a gente. Onde moro, o povo também chora. Chora, Deide, por isso que a gente tem internet, gente. Por isso que eu falo tanto pra vocês, invistam na internet. Por quê? Porque a internet, gente, as pessoas vão procurar aquilo que realmente elas querem. Se você souber trabalhar, se você souber buscar o seu público certo, se você souber oferecer pras pessoas certas, elas vão pagar pelo aquele produto que você acha que as pessoas não pagariam. Tem pessoa... Gente, eu vivo disso há cinco anos. Não é à toa. Entende? Mas o quê? Eu não tenho nenhuma cliente presencial. Até porque eu não gosto, porque eu já tive muito prejuízo com isso e eu não vendo presencial. Eu vendo, as minhas vendas são todas online. Então, assim, a gente sabendo trabalhar, a gente começando a fazer a diferença, você vai vender. E vai chegar uma hora que você não vai dar mais conta. Por quê que tem tanta gente fazendo, tanta gente vendendo e a cada dia essas plataformas de venda vêm crescendo cada vez mais? Porque as pessoas estão, sim, procurando produtos artesanais e são peças personalizadas. Todo mundo gosta. É uma peça diferente. Você consegue competir com o industrial. Você não pode jogar seu preço lá em cima e fazer aquela coisa exorbitante. E peças práticas, né? Então, essa peça aqui nós fizemos em uma hora com aula. Mas é uma aula, eu tô explicando pra você. Se você cortar essa peça e sentar na sua máquina pra fazer, em meia hora você faz. Então, o valor de peça ali que eu coloquei, que você gasta uma hora pra fazer, já reduz. Você vai gastar meia hora. Então, o seu preço de venda cai ainda mais. E você lucra ainda mais. Ai, gente. Gente, eu também só faço depois de pago. Nem criar a arte, não crio, mas antes do pagamento. Com certeza, gente. A gente tem que ter essa garantia. Porque a gente não conhece coração de ninguém. Dá trabalho, a gente para. É o nosso trabalho. A gente muitas vezes trabalha até madrugada, final de semana. Então, a gente também tem que se valorizar. E não aceite, encomenda. Ah, depois eu te pago. Não, é seu trabalho. As contas, você chega lá no banco e fala assim, Ah, moça, então, depois eu te pago quando me pagarem? Eles não esperam. Então, a gente também tem que ter essa consciência. E recebe pelo menos 50%. Se a pessoa desistiu ou quer outra coisa, pelo menos os 50% do dinheiro do material você já garantiu. Oi? Tá ficando ruim. Tô, tô ficando ruim, gente. A minha garganta tá ficando... tá doendo. Oi? Eu já falo pouco, né? E aí a pessoa vai falando, vai falando, vai falando. Mas eu falei, eu acho que o que eu falei aqui, gente, é válido pra você. Pelo menos pra você pensar um pouquinho e acreditar que é possível viver do artesanato. Quando a gente fala, eu bato nessa tecla, porque eu tanto, eu vivo disso, quanto outras pessoas. Eu acompanho, eu tenho várias assinantes que vivem disso. Eu fico super feliz quando elas vêm me contar que elas deixaram seus empregos, que elas já estão montando ateliê, que já compraram máquinas novas. Então, cada conquista é uma vitória pra mim também. Porque eu sempre bati, faz cinco anos que eu bato nessa tecla que artesanato é uma profissão. E tem muita gente que não acredita ainda, né? Então, gente, é isso aí. Sou lenta na costura, mas calculo mais ou menos e vendo também. Então, Josélia, gente, a questão de você ser rápida ou devagar na costura é prática. Eu, às vezes, eu sento pra fazer uma peça que é simples pra uma pessoa e que eu fico duas horas. E outra que, pra outras pessoas, é muito difícil, eu faço em dez minutos. Então, isso é muito relativo. A gente não... não adianta a gente comparar, né? O que eu faço com o que a outra pessoa faz. Existem critérios. Existem também pessoas que fazem uma peça bem mais trabalhosa do que outras. Por quê? A forma de execução é totalmente diferente. E isso ela também tem que ganhar. Porque se você olhar uma peça realmente totalmente exclusiva, feita com materiais diferentes, ela não vai conseguir cobrar um valor. A gente tem que... A gente aqui, na costura criativa, a gente é comercial, né? Diferente de um patchwork. Porque tudo que a gente fala aqui na costura criativa não se aplica no patchwork. Porque o patchwork, ele é trabalho... Ele é um trabalho minucioso. Você não consegue executar uma peça se você não tem tanta experiência em um dia. E aí não tem como comparar o preço. Por mais que ela pegue e aplique aqui, faça o projeto dessa peça em patchwork, vai mudar, vai alterar completamente. Porque são trabalhos diferentes. A gente também tem que ter essa consciência, né? Gente, agora, ó. Vou encerrar essa live. Vou abrir outra pra gente fazer o sorteio, tá bom? Quantas pessoas nós chegamos? Eu nem sei. Eu vou olhar aqui. E aí eu vou liberar o sorteio pra gente. Então você volte comigo. Aprendi muito com a Ana. A Josélia tá arrasando. Ela fez uma coxa. Ó, um arraso. Com a ateliê dela. Então é isso, meninas. Tá bom? Fiquem com Deus. Meninas, um beijo. E até quarta-feira, às 14h30.